Ei, eu dei pra vocês aí. Antes de assistir o vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Então, vão fazer esse canal crescer? Acredito em vocês, né? Boa noite, amanhã é a melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é com história flamenguista sem papas na língua. 30 dias de paralisação pra Copa do Mundo. Flamengo vindo no embalo, vindo numa sequência boa. Jogo envolvente, atropelando os adversários. Aí tem 30 dias de férias, né? De férias não, de preparação. Uma segunda pré-temporada. Aí a gente pensa assim, pô, o Flamengo vai vir melhor ainda, que teve tempo pra treinar. Não é o que a gente vê. A gente vê um time ansioso, embolado. Rodney não consegue cruzar uma bola direito. Guerreiro, está fora de forma, está desanimado, está... Não tem mais aquela garra. Não tem condições de ser titular o Guerreiro. Aí você vê o Parbieri fazendo sempre as mesmas substituições. O Matheus Sávio hoje não esteve bem. Então, ou seja, é um jogador que não é o titular. Pode ser que o Vitinho está chegando aí, que dê jeito nesse lado esquerdo. Seja o titular em definitivo. Mas a gente vê que os 30 dias não acrescentou em nada. Parece que o time regrediu. Parece que o time estacionou. Ganhou de 1x0. Estava ganhando de 1x0. Deixou o Santos empatar. E depois ficou cada um querendo resolver do seu jeito. Demorou muito a substituir o Guerreiro. O Uribe, por sua vez, também está com medo de chutar? Está com medo de mostrar o que credenciou a ser contratado? Está difícil. Se continuar assim, ela deira abaixo. Espero, espero, que não tenha empresário envolvido na escalação do time. Porque não é possível manter jogador como o Guerreiro, que não está bem. O Rodney não está bem. E a gente tem o Clebinho na base. Já que não consegue contratar o lateral, gastou 6 milhões em 50% do passe do Everton, do jovem Everton, Matheus. E não consegue trazer o lateral. Está difícil. Está difícil. Vamos abrir o olho enquanto é tempo. Vamos abrir o olho enquanto é tempo. Coeijá se desdobrando, Diego correndo, Paquetá. Precisa se concentrar os 90 minutos. Chega no final do jogo, quer fazer gracinha. Não é para fazer gracinha, é para jogar sério. Aqui é o custódio Flamenguja, sem papas na língua, para você que faz parte da maior e melhor nação desse mundo. É uma nação rubro-negra. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Sabe por que eu estou de braços cruzados? Porque vocês ainda se inscreveram. Se inscrevam no canal, vamos fazer esse canal crescer. Nem parece que é Flamenguista.